Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar! E aí, gente, beleza? Essa é a primeira estrofe do poema Mar Salgado, de Fernando Pessoa, e que vai ilustrar a nossa aula de hoje, que vai tratar sobre a expansão marítima europeia, ou mais conhecida como Grandes Navegações. Como você deve saber, e se você não adiantou a minha declamação do poema, o que hoje nós chamamos de Brasil foi colonizado por Portugal. Inclusive, é por isso que nós falamos português, e todos os demais países aqui da América do Sul falam o espanhol. Na explicação tradicional, que a Tia Dirce deve ter dado para você lá por volta do sétimo ano, você ficou sabendo que Portugal saiu antes de todos os demais países europeus nesse negócio de navegar pelos oceanos. Isso tem até um nome bonito, o chamado pioneirismo português. A Tia Dirce deve ter explicado para você também as razões desse pioneirismo. Talvez você não se lembre, porque, obviamente, não deveria estar prestando atenção na hora da aula. Bem diferente do que você está fazendo agora. Ela, inclusive, te falou algumas das razões para esse pioneirismo português. A precoce centralização do poder, a posição geográfica privilegiada, o domínio português das inovações técnicas, e o investimento da burguesia portuguesa na navegação marítima. Todas essas causas serão destrinchadas nessa nossa aula de hoje. E eu te garanto que não vai sobrar muita coisa para você acreditar e se apegar. Eu estou sacaneando a Tia Dirce aqui, mas todas essas causas foram pegas do Brainy. Então vai você achando que pode substituir a aula por uma consulta nesses sites picaretas. Quer dizer, então, que tudo que te contaram era mentira? Também não. Então, grande parte dessas explicações foi, sim, durante muito tempo, utilizada para entender todo esse processo da expansão marítima e de como Portugal entrou nesse processo. Agora, já a partir dos anos 2000, nós temos novos estudos, novos documentos, que passaram a questionar grande parte dessas ideias. Então, vamos começar pelo começo. Essa questão relacionada à precoce centralização do poder, que está relacionada diretamente ao processo de centralização do poder nas mãos dos reis, ou seja, a formação de monarquias nacionais nesse período final da Idade Média. É importante que eu ressalte para vocês que, nessa aula, eu vou tratar especificamente sobre o caso português. Outras nações, como França, como Inglaterra, tiveram outro tipo de formação nacional. Então, com isso, a gente já consegue afastar um primeiro erro no estudo da história, que é generalizar algumas situações para diferentes contextos históricos. Se você assistiu a nossa última aula sobre a Idade Média e se você se lembra dela, nós falamos que na Baixa Idade Média surgiram algumas mudanças que vão alterar a estrutura da sociedade medieval. As cruzadas, o revigoramento do comércio e das cidades, as revoltas camponesas produziram consequências e uma delas foi justamente a centralização do poder nas mãos dos reis. Como eu já falei para vocês, esse processo ocorre de maneiras diferentes, nas diferentes partes da Europa. Na explicação clássica, o rei seria o representante de um novo tempo, da Era Moderna, que, em oposição ao atraso medieval, teria aniquilado o poder desses senhores feudais no período final dessa Baixa Idade Média. Nessa interpretação, o que teria ocorrido nesse momento seria uma aliança entre o rei e a burguesia. A burguesia teria apoiado o rei, pois estaria interessada na unificação de leis, medidas, que beneficiassem a sua atividade comercial. Com o dinheiro da burguesia, então, o rei pôde montar exércitos fortes, que se tornaram exércitos nacionais, e pôde impor a sua vontade a outros agentes políticos, como a própria nobreza, os senhores feudais, e também a igreja. Por outro lado, a nobreza, enfraquecida pela sua participação nas cruzadas, já lá desde o século XI, e pelas revoltas camponesas que se intensificavam nesse período final da Baixa Idade Média, dependeriam da proteção do rei. Por isso, buscaram o seu apoio também. É nesse processo e nessas relações envolvendo rei, burguesia e nobreza, que surgem as monarquias nacionais, que podem ser entendidas como os países que se formam no início da Era Moderna. É nesse momento também que nação e nacionalismo se relacionam. São os casos, por exemplo, de França e Inglaterra, que participaram da Guerra dos Cem Anos, e esse evento serviu como um grande catalisador para o surgimento do nacionalismo francês e inglês. Ou seja, é a partir desse momento que você tem franceses se entendendo como franceses e ingleses se entendendo como ingleses. Essa seria a explicação também utilizada para o caso português, que teria sido a primeira monarquia centralizada da Europa, ainda lá no século XIII. Na explicação tradicional que você teve, você aprendeu que a razão para essa precoce centralização do poder em Portugal seria justamente a Guerra de Reconquista, que foi o processo de retomada dos territórios cristãos da Península Ibérica, que estavam sob domínio árabe ou mouros. Esse processo, junto com a Revolução de Aves, teria marcado então a emergência de um rei poderoso que se impunha sobre todos os demais agentes políticos. Dessa visão clássica, então, o rei surgia justamente para superar todas as características ainda presentes de um atraso medieval. O rei surgiria, então, como representante desse mundo moderno em oposição às antigas forças características de um passado medieval. Como eu já falei para vocês, um dos grandes problemas que existem na história é a generalização e é exatamente o que acontece nesse momento. Essa explicação serve para determinados locais da Europa? Sim. Não é o caso de Portugal. Essa ideia de que existe um muro, uma separação brutal entre o mundo medieval e o mundo moderno que iniciava é completamente enganosa. E a gente pode perceber claramente isso na construção dessa imagem do rei português que emergia com um poder absoluto sobre os demais membros da sociedade. É importante a gente dizer que com a Guerra de Reconquista e com a Revolução de Aves, o poder do rei português realmente se fortalece, ou seja, ocorre sim uma centralização política nas mãos do rei. Mas o que essas explicações nos fazem pensar é que o rei era o absoluto, ele tinha o poder total sobre a sociedade, onde ele pisava nem grama crescia, e não era assim que funcionava no caso português. Na verdade, esse processo de centralização do poder, no caso português, se fez com base em valores e práticas ainda feudais. Ou seja, no lugar do modelo clássico o rei aniquila poder dos senhores feudais, o que temos no caso português é que o poder do rei se fortalecia na medida em que ele se tornava um senhor com mais poder do que outros. Essa imagem de um rei poderoso e absoluto que nós temos nas nossas mentes ocorre muitas vezes em virtude de filmes e séries que acabam nos representando dessa forma. Tivemos reis assim durante a era moderna? Muito provavelmente sim. É o caso de Portugal? Não, como fica muito claro na organização da monarquia portuguesa entre os séculos XIII e XVIII. Ao contrário dessa visão centralista, o que se defende nos novos estudos sobre a monarquia portuguesa ou sobre a sua formação é exatamente o seu caráter corporativo. Nessa visão corporativa, o rei governa com outros poderes, entendidos como corpos políticos e sociais com direitos e leis próprias que devem ser respeitadas pelo rei. E aqui reside justamente então, nessa visão corporativa, a essência do que seria o poder do rei, dar a cada um o que lhe é de direito e não se impor de modo absoluto sobre todos os outros agentes políticos. Portanto, os limites que se impõem ao direito real são muitos. Por exemplo, os direitos relacionados aos costumes, que tinham uma longa tradição ainda proveniente do período medieval. Um exemplo disso são os documentos que mostram que algumas cidades e territórios em Portugal se recusavam a aceitar as leis da monarquia caso essas leis desrespeitassem algum costume ancestral. E, nesses casos, o que a monarquia portuguesa fazia era retroceder. Então, já concluindo essa primeira parte, para o caso português, a gente não pode entender o poder do rei como algo absoluto. O rei tinha um poder superior? Sim. Mas, nessa nova visão corporativa, o rei tinha um poder limitado, principalmente por conta desses antigos costumes ancestrais que eram provenientes ainda do período medieval. Inclusive, esse caráter corporativo da monarquia portuguesa vai determinar muitas características da colonização lusitana sobre o Brasil. Passando para a questão da posição geográfica privilegiada de Portugal, um grande estudioso historiador inglês Charles Boxer, na introdução do seu livro mais famoso, O Império Marítimo Português, ressalta que a posição geográfica de Portugal não foi determinante nesse processo da expansão marítima. Segundo Charles Boxer, a costa portuguesa não se presta naturalmente a ter bons portos. Além disso, grande parte da população portuguesa era formada por agricultores e apenas uma pequena parcela era de pescadores que, devido às características das suas embarcações e das formas de navegar, não possuíram nenhuma relação com essa expansão marítima feita por Portugal a partir do século XV. Nas navegações oceânicas, era preciso enfrentar os ventos, desconsiderar as marés, se afastar muito da costa, coisa que esses pescadores portugueses não faziam. Outra questão relacionada a esse pioneirismo português seria o domínio sobre as inovações técnicas, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio e as caravelas. O grande problema dessa visão é acreditar numa suposta genialidade portuguesa que, antes de todos os demais povos europeus, aprendeu a fazer uso desses instrumentos, que, na verdade, eram invenções árabes. Atualmente, os historiadores procuram acentuar que esse processo das grandes navegações, essa expansão marítima do século XV, foi, na verdade, um evento com caráter internacional. Ou seja, não participavam apenas portugueses, mas participavam navegadores genoveses, venezianos, inclusive gente nascida em outros cantos do mundo, como, por exemplo, os próprios navegadores e cientistas árabes que também fazem parte desse processo. Por fim, o último fator que procura salientar e explicar esse pioneirismo português diz respeito justamente ao papel que a burguesia portuguesa teria desempenhado nesse processo. É preciso notar que Portugal não possuía ainda uma burguesia que se entendia como classe e que tinha um projeto político comum. O que Portugal tinha nesse momento eram alguns comerciantes espalhados em algumas cidades do litoral, sem ter uma unidade, sem ter um projeto único. O mais importante nessa troca de vocabulário de uma burguesia comercial para comerciantes é que esse grupo social, na verdade, ele vai se aperfeiçoando nesse processo ao longo do século XV. Então, ao se aperfeiçoar, por exemplo, ele pode, junto com outros segmentos da sociedade, participar nessas viagens oceânicas que traziam grandes lucros. Bom, gente, então, nessa aula, nós vimos as explicações tradicionais e a maneira clássica de se explicar a razão pela qual Portugal esteve na dianteira nesse processo das grandes navegações e da expansão marítima. Derrubamos todas elas, não deixamos pedra sobre pedra e na próxima aula nós vamos ver, então, as razões reais que fizeram Portugal entrar nesse processo das grandes navegações e enfrentar o famoso mar tenebroso, o Atlântico. Até lá. Tchau.